Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Saúdo vocês todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, este é o quadro Reflexão Diária. Meu nome é Gênesis, Gernésio, conhecido como Gênesis. Sou o ministro da Palavra de Deus, ok? Bom, muitos dizem, irmão, que eu defendo o pecado. Que eu defendo a pessoa que cai, a pessoa que peca. Muitos dizem isso. É, você defende o pecado. Não. Eu defendo o pecador arrependido. É diferente, é outra visão, muito diferente. Eu nunca defendi o pecado dentro da igreja. Eu defendo o pecador arrependido ser recebido de volta quando ele se compromete a não pecar mais. A negar o seu pecado. Não pecar mais deliberadamente. O pecado voluntário, ok? Aquele que você faz porque gosta, porque quer fazer e não se arrepende de ficar nele. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês aqui a história de um rei chamado Manassés. Então, este rei aqui, ele cometeu pecado gravíssimo. Pecado que a congregação cristã no Brasil chama de pecado de morte e fala que não tem mais perdão. E este rei aqui, ele cometeu esses pecados ou esses pecados, porque foram vários, pecados contra Deus, a nível espiritual. Ele pecou a nível, pecado contra o Espírito Santo. Pecou contra Deus. E ele foi perdoado desses pecados. E isto no Velho Testamento. Não foi no Novo Testamento, não. Pela graça de Jesus. Ele foi perdoado pela lei. No Velho Testamento. Foi perdoado por Deus. Ok, então eu vou ler aqui para vocês. Em 2º Reis, no capítulo 21, conta a história do rei Manassés, que ele tinha 12 anos de idade e quando começou a reinar. 55 anos, ele reinou em Jerusalém. Ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, tinha destruído, levantou o altar de Zabaal e fez um bosque, como o que fizer Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares nas casas do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém, meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os átreos da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo e adivinhava pelas nuvens. E era goreiro e instituiu adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém, o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel nesta terra que tenho dado aos seus pais, mas somente tenho cuidado de fazer conforme tudo que tenho ordenado. Porém, não ouviram porque Manassés de tal modo o fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Veja bem, esse rei cometeu pecados tão graves, tão graves, que ele se tornou pior aquele povo que o Senhor tinha tirado da terra por ser mal. O povo pecaminoso que tinha pecados tremendos que o Senhor desterrara daquela terra para colocar o povo de Israel, ele fez pecados piores. Porque o que ele fez? Ele tirou todos os vasos da casa do Senhor, os utensílios, e colocou imagens de Baal e de outros deuses, de demônios. Edificou os altos que Ezequiel, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal. Ele fez um bosque, se inclinou diante de todos os ídolos. Fez passar o seu filho pelo fogo em holocausto aos deuses. Colocou adivinhos, feiticeios. Aquela casa ali, que era o templo do Senhor, que Salomão havia edificado para Deus, ele transformou em casa de Baal, pôs uma estátua de Baal. Lá dentro. Então, ele pecou pecados terríveis, que a congregação chamaria de pecado de morte. É porque ele pecou contra Deus aqui, pecou contra o Espírito Santo. Ele não fez adultério, pecado de fornicação, não. Ele pecou contra Deus, tirou do templo da casa de Deus todos os vasos, tirou a arca, colocou lá imagens de escultura, de Baal, instituiu feiticeiros, agoureiros, passou o filho dele pelo fogo, lá pela feitiçaria. Deu em holocausto aos deuses. Então o Senhor falou, pelo ministério dos seus servos, os profetas e disse, portanto, Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que os amorreus, que antes deles foram, e até também, a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso diz o Senhor, eis que hei de trazer mal para sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe, ficarão retinindo ambas as orelhas. Segunda parte. Então, irmãos, o que aconteceu com este rei? Pelo que o Senhor trouxe sobre ele, os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele. Ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então, conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou um muro de fora da cidade, de Davi ao Ocidente, de Gion. No vale, a entrada da porta, e o levantou muito alto, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo, como também os altares, que tinha edificado no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas, e deu horror, e mandou ajudar, que servisse ao Senhor Deus de Israel. Então, irmãos, esse rei, fez tudo quanto foi o tipo de pecado abominável, que ele não ficaria, talvez em igreja nenhuma, hoje perdoariam, muito menos na congregação cristã no Brasil, iriam perdoar, um pecado dessa, dessa altura. Tirou todos os tempos da casa do Senhor, colocou ídolos, e passou o seu filho pelo fogo, serviu a feiticeiros, usava a ala, pôs uma estátua dentro da casa do Senhor, mas lá, ele foi levado ao cativeiro, foi levado ao cativo, passaram, puseram uma argola, um gancho no beiço dele, como pega um animal, puseram cadeias, levaram ele lá para o cativeiro, e ele lá no cativeiro, se arrependeu muito, pediu a clemência do Senhor, pediu a misericórdia, e o Senhor ouviu a sua oração, diz a palavra, libertou ele do cativeiro, trouxe de volta, e deu de novo o reinado para ele, não só perdoou, deu de novo o reinado, então, irmãos, esta palavra aqui, é prova que o Senhor perdoe, devolve o reinado, devolve o ministério, devolve a liberdade em igreja, se devolveu um reinado, de novo, ao rei, que fez um pecado, tão terrível, desse, como que a igreja, irmão, não devolve o ministério, uma pessoa que, que cometeu um pecado, se arrependeu, e volta para a igreja, como que a igreja, irmão, corta pessoas, e depois, joga ela ao seu próprio destino, né, então, o genésio, ele defende o pecador, defende o pecado, não, o genésio defende o pecador, o genésio defende o perdão do pecado, então, quero dizer para vocês, hoje, nessa reflexão, né, do dia 18 do 7 de 2020, que eu não sou a favor do pecado, nem de pecar, não, eu sou a favor do pecador arrependido, ser devolvido a sua liberdade, ser devolvido a sua cidadania, na igreja, porque, isto foi feito, tanto para Manassés, como para o profeta Josué, que sofreu algo parecido, e depois o anjo, o justificou, e foram trocadas as suas vestes, as suas roupas, foram colocadas uma mitra nova na sua cabeça, é isso, Deus é misericordioso, muitas vezes a igreja não perdoa, mas o Senhor Deus, perdoa, e que na paz do dia próximo.